Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada. O presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atuado o pedido para o Parlamento Nacional, estenda o estado de emergência para dar a senhora sem rito. Cifre Casa Civil Francisco Marei de Vaz Conselhos Ateten, encontro entre o presidente da República e o Conselho Rouanet, realizando o desenvolvimento de transmissão do vírus, também funcionando o Palácio Presidencial na Intolo Nulo Resin, infetado com o Covid-19. O Conselho Rouanet, reunião, Conselho Superior de Defesa e Segurança, o Conselho do Estado, liu-se a reunião da ZUMN, e se recomenda para o presidente da República, atuado o pedido para o Parlamento Nacional, atuado autoriza, que ela autoriza quando vai à extensão do estado de emergência. O Conselho do Estado, atuado o presidente, atuado o Parlamento Nacional. Nem a conselho resultado da reunião. Sim, se a República é uma medida que não, a Cidade é uma medida que não é, o SIDA Governo tem que fazer uma medida que não é, mas a Cidade é uma recomendação. E primeiro, atuado o pedido para o Parlamento, e quando o Parlamento autoriza, depois o governo, os decretos, a implementação, define uma medida que não é, mesmo. Se eficazes filmes informa e encontro refere ao Conselho Ruanê, se deu 14 recomendações ruma, quando a medida cira-mebe, cira-russo, ato governo, mas criadete, banheira, estenda-tãn, estado de emergência. Da down-net Timor-Leste implementa a estado de emergência, badala, senhora, sinhém, ha-hu e a lorong-ida, fula, negosto, no termine e a lorong-tolo, nulo, fula, negosto. Ter dado o seu Ministério Saúde, Timor-Leste registra caso cumulativo confirmado COVID-19, caso recuperado, caso recuperado, caso ativo, caso maté, caso maté, caso maté, no da down-net paciente, na bebaixa, hela e a sal isolamento, veracruz, no lahane, hamuto, cnen, nulo. Domingo Soares, bem-vindo a Semenes, XMN.